Fala pessoal, beleza? Pessoal, nesse vídeo iremos configurar o HiveOS para minerar Flux utilizando a pool da Hero Miners e receber as criptomoedas mineradas na carteira da Zellcore. Bora lá? Então pessoal, irei utilizar a carteira indicada pelo Team Flux. É uma carteira multiativos, robusta e com uma infinidade de opções, além de ser super segura e simples de utilizar. A primeira coisa a se fazer é realizar o download da carteira no site oficial. Na dúvida pessoal, é só acessar o site oficial da Flux e clicar no botão Download Zellcore, aqui em cima ou aqui embaixo, beleza? Então vamos clicar aqui. Irá abrir o site da Zellcore. Vamos clicar aqui em Try It Now. E aqui nós temos as opções de baixar de acordo com a plataforma, com o sistema operacional Windows, Mac e Linux, certo? Então basta vocês clicarem aí no sistema indicado de vocês aí. Eu recomendo que vocês façam o download da versão desktop. Após baixar, é só instalar, criar um nome de usuário e senha e pronto. Lembre-se de realizar um backup do seu nome de usuário e senha, assim como da sua chave de recuperação, beleza? Pessoal, no meu caso, eu já tenho a Zellcore instalada aqui no meu sistema, mas a instalação é simples, tudo bem? Sem segredos. Eu vou abrir aqui a carteira da Zellcore. Então beleza, vamos acessar aqui com o nosso nome de usuário e senha que vocês criaram aí, tudo bem? Entrar. Só lembrando, pessoal, que vocês podem acessar a carteira de qualquer dispositivo, tá certo? Tanto mobile ou desktop, basta vocês utilizarem o mesmo nome de usuário e senha. Caso vocês utilizem nome de usuário diferente ou uma senha diferente, o sistema irá criar uma outra carteira. Então por isso é muito importante, para que vocês acessem a mesma carteira, utilizar exatamente o mesmo nome de usuário e a mesma senha. Então pessoal, essa é a dashboard da Zellcore, certo? Veja que ela já vem com algumas categorias adicionadas aqui. Eu estou aqui na categoria Payments. Dentro dessa categoria eu tenho essas carteiras aqui, esses ativos adicionados. Basicamente aqui eu posso trocar o nome das categorias. Posso excluir se eu não quiser, se eu quiser ter só uma, por exemplo. Só a categoria Payments ou alterar esse nome aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nessa categoria Mining. Veja que aqui em Mining eu não tenho nenhum ativo adicionado. Para que eu consiga alterar esse nome aqui da minha categoria de ativos, basta eu clicar aqui em Visão Global. E aqui eu posso escolher a categoria que eu quero excluir ou alterar, tá certo? Então eu vou vir aqui em Mining. E aqui eu posso alterar o nome. Vou colocar aqui Rigs. E posso também alterar a cor. Vou colocar aqui uma outra cor. E guardar, beleza pessoal? Então eu alterei aqui essa categoria. Então agora é só clicar aqui, a categoria que você deseja. Então veja pessoal, que essa categoria aqui não tem nenhum ativo. Tem uma carteira nela, certo? Então para adicionarmos um ativo aqui, basta clicar nesse botão. E adicionar ativos. Aqui no caso eu vou escolher apenas o Flux, tá certo? Então o meu ativo aqui dessa categoria vai ser o Flux. Eu poderia adicionar mais ativos aqui, sem problema. Tem uma lista enorme de ativos aqui. Várias redes. Por enquanto vamos precisar só do Flux mesmo. Então vejo que agora, na minha categoria Rigs, eu já tenho meu ativo Flux adicionado. Minha carteira de Flux, tá certo? Beleza pessoal. Então vamos deixar aqui por enquanto. E agora vamos lá para o HiveOS. Então já logado aqui no HiveOS pessoal, vamos acessar a nossa farm e vamos clicar aqui em Wallets. Aqui nós iremos adicionar uma carteira, que será a carteira lá da Zellcore. Então vamos clicar aqui em Add Wallet. Vamos escolher a nossa cripto, que é a Flux. Aqui em Address, nós precisamos colar o endereço da carteira da Zellcore. Então vamos voltar lá na Zellcore. Aqui na categoria Rigs, na carteira da Flux, vamos clicar em Flux. E aqui nesse botão aqui, logo abaixo do Info, vamos clicar em Receber. E copiar este endereço. Basta dar um clique aqui. Beleza, endereço copiado. Vamos minimizar aqui a Zellcore. E colar a carteira aqui no HiveOS. Vamos dar um nome para a carteira. E basta clicar em Create. Beleza pessoal, carteira criada, certo? Com a carteira adicionada na farm, vamos clicar em Flight Sheets. Para configurarmos as opções de criptomoeda, indicarmos a carteira que queremos utilizar para receber. Configurar a pool e o minerador. Então aqui no Flight Sheets, vamos escolher a criptomoeda. Flux. Escolher a carteira que nós acabamos de adicionar, que é a Flux Zellcore. E a pool pessoal, nós iremos utilizar a Hero Miner, certo? Então a Hero Miner está aqui. Basta clicar em Hero Miner. Essa aqui é uma listinha de servidores. E nós devemos adicionar o servidor conforme a ordem que queremos a conexão. Então aqui para mim a melhor conexão é USA. Ok. Apply. Aqui em Miner pessoal, nós iremos utilizar o Mini Z. Vamos clicar aqui no Mini Z. Agora em Setup. E eu vou utilizar aqui pessoal, a versão 1.8Y4RC1. Aqui em Extra pessoal, eu irei adicionar o argumento, traço traço, molde igual a 80. E dar um Apply Changes. Agora basta adicionar um nome para o Flight Sheet. E Create Flight Sheet. Beleza pessoal. Então aqui o Flight Sheet foi criado. Agora vamos clicar aqui em Workers. Vamos acessar a nossa Rig. Eu já estou aqui minerando Flux. Na pool da Flux Pools. Certo? Vou dar um Stop Miner aqui. Beleza, mineração parada. Vamos clicar aqui em Flight Sheet. E vamos escolher aqui o Flux Zell Core Hero Miners. Que é o Flight Sheet que acabamos de criar. Certo? Basta clicar aqui no foguetinho. Vamos clicar agora em Overview. Beleza pessoal, está aí. Rig minerando já. Estamos minerando na Hero Miners. Utilizando a carteira da Zell Core. Agora para verificarmos os nossos status. Lá na Hero Miners. Basta copiarmos aqui. Nosso endereço da carteira novamente. Ir lá no site da Hero Miners. Da pool. Estamos aqui na pool da Hero Miners. Flux.heroeminers.com Tá certo? Vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. E aqui embaixo pessoal. Vamos colar o endereço da nossa carteira. Rolou o endereço da carteira. Pode clicar aqui no botãozinho. No Cup. E tá aí. Já identificou a nossa carteira. Estamos minerando. Nosso Worker aqui. E é isso aí pessoal. Atualmente a mineração de Flux está bem legal. Certo? Os mineradores estão recebendo aí participação nos ativos paralelos. Tá certo? Tá sendo redistribuído esses ativos paralelos aí. Conforme a sua participação na mineração. Ok? Aproveitem aí. E boa mineração a todos. Quem puder aí deixar o like no vídeo. E se inscrever no canal. Eu agradeço. Até a próxima. E tamo junto pessoal. E aí E aí E aí E aí